A Rádio Amador, CEDA-F, para fazer uma rede de proteção para a cidade e para as estradas também. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal entrou com o equipamento tudinho. Então a gente, o PM e tudo, a PM pelo menos ela fez um cadastro e todo mundo é registrado. Então quem entrasse ali na frequência estava registrado aí o pedido, a solicitação. Depois, com o tempo, acabou, né? Não teve mais. Não houve a polícia. Ela achou que não seria o caso, se viu entrando e os assuntos seriam todos militares. E com isso, uma perda enorme. Prontinho, em 1980 a gente conseguiu juntar exatamente 88 Rádio Amador em um cadastro para a proteção da cidade. E aí está. São coisas que eu vou me lembrando. Interessante a história. Com licença, grupos, amigos, UVHF de Maceió, Labre, Alagoas. Hoje, informado. Perdi o sinal do Flávio. BP-7DX está no comando. Voltou. Algum colega para ser anotado. Espera uma solicitação. Ele deu um espaço de câmbio. Para quem quiser entrar, poder entrar. Valeu, Flávio. Lembrou de mim aí, ó. João Roberto, em relação à sua história aí, que bom, né? Foi muito com essa iniciativa na época. Conseguiu aí reunir 88 Rádio Amador. Hoje, numa época que não existia exato, que não existia. Que a comunicação, praticamente, era exclusivamente para reunir esse pessoal através de um rádio. Que maravilha. E nós temos muito mais operadores, né? Acho que para reunir esses... Fazer o cadastro desses 88, acho que daria um pouco mais de trabalho. Felizmente. Mas, são iniciativas como essa de vocês aqui, da rodada do amigo de UVHF, aqui de Maceió. Espaço de câmbio. Importantíssimo isso que ele está fazendo. Tem que fazer isso. Ó, esperar o timing. Desarmou a repetidora, ele volta. Esse é o correto. Dá espaço de câmbio. Mas, hoje, espero corresponder à altura. Mesmo sendo amigo de UVHF, no meu entender, não precisa ser limitado aqui alguma história ao UVHF, viu? Se você tiver também alguma história relacionada ao UVHF, é um prazer de escutar. Não só você, como qualquer colega que esteja em rádio, escuta em poucas palavras, resumidamente, devido ao próprio repetidor. E a turma trabalhando ali nos tratores. Tô no basquete, procurando um lugarzinho legal pra... Ó, não deu espaço de câmbio. Não deu espaço de câmbio quando entrou. Tem que deixar desarmado. Grupo Amigos do UVHF de Maceió, lá, Abri Alagoas. Raca 7, Toroto Brasil, Rádio Abraão do Alves. Boa noite, Amigos do VHF. Grande Alves. Rádio Abraão do Alves, quanto tempo, rapaz? Quanto tempo nós costumamos... É isso aí, galera. É a rodada aí no VHF, né? Analógico. Resgatando aí as transmissões em amplitude e modulada. Aliás, tô doido. Tô falando besteira. É frequência modulada, FM. Analógico FM, frequência modulada. É M não, vamos, pessoal. É FM, frequência modulada. Turma voltando aí pro VHF, né? Banda de dois metros, repetidor do estado de Alagoas. E agora é com você, o Alves. Adiante, fale aí pra gente, pra todos os Alves, temos o prazer de ouvir sua história. O que você tem pra nos contar hoje? Dp7, Bravo Tango, Dp7DX. Dp7, TkS, TkS. Um abraço, dia a dia a todos. É placa, placa, sete, toronto, Brasil. Alves, né? É um prazer estar aqui nessa rodada. Amigos do VHF, tá? Eu parabenizo a cada um dos senhores e senhoras ouvintes, que cheiram nos ouvindo. O CW, do repetidor. E parabenizo a todos. É uma honra, é uma satisfação. Ontem eu não pude participar devido ao batente, mas agradeço de coração a ele. Essa frequência aqui é a de baixo, do repetidor. A 146950. Isso é importante, rapaz, do VHF eu conheci após o PX, né? Toda a vida eu fui PX e estou até hoje, com o maior prazer. Quando o serviço de rádio táxi, que eu sou o Camila Nunes, o meu serviço de rádio táxi passou pelo VHF, né? O meu primeiro rádio, eu comprei o meu amigo, Roberto Landão, né? Vou encerrando por aqui, galera, que tá ficando longo. Mas fica aí o registro da rodada, o VHF, frequência modulada, que retornou aqui em Alagoas. E hoje estamos aí nas demais modalidades, né? Mas graças a Deus eu vim do PX, do PX se conhecia o VHF no sistema de rádio táxi, né? E também entrei aí para o radioamadorismo, né? E para mim o radioamadorismo são todas as classes, né? Por mim não tinha nem classes. Seria um bom operatório. Eu acho que graça não deveria ter não, em radioamadorismo não. Para mim deveria ter ética profissional. Aí sim, eles seriam, mudavam de classe e por aí sucessivamente. Ética operacional, eu acho que para mim isso aí é o essencial, tá bom? É a história do VHF, meu amigo, já deixei socorros, né? Já chamei as unidades de emergência que precisam pelo VHF e hoje tenho grandes amigos no Brasil e no mundo através do VHF, né? Graças a Deus, né? Indo para os encontros nos outros estados, conhecendo as pessoas que a gente não sabe e não conhece e grava os avisos para o sucesso. Vamos, amigos. O 73 repetindo mais uma vez no dia 23 de junho, na Alaba, Aracaju. Quinto encontro da sala brasileira de Ecolink. Em Aracaju, Sergipe. Se sintam todos convidados a partir das 19 horas. Edipi, na Alaba, Sergipe, em Aracaju, tá bom? Um rádio abraço, satisfação, tá frágil? Um abraço a toda, Cris, Olá Família. Tem três ou quatro que eu não vou à Palmeira dos Índia e não se encontrou mais. Mas o 73 a todos, prosseguimento. O capa, praca, praca, sete, tá bom? Tudo bem, o rádio abraço. Feliz a todos dessa belíssima rodada, meus amigos do VHF. Sucesso, sucesso, meus amigos. Valeu, Alves. É isso aí. Vou encerrando que já vai para nove minutos e pouco. Estamos bravos. 3 e 800, às 19 horas, eu chamava um rádio amador na Bélgica. E ele respondia quase que imediatamente, parece que ele ficava de plantão naquele, em 3 e 800. Era, agora não me lembro bem o nome, mas era uma propagação excepcional. Aí eu consegui fazer todos os países da Europa e os... sim, os países... O repetidor desarmou. Tem que dar o espaço de câmbio, né? Respeitar o timing do repetidor. Ele caiu. Caiu o repetidor. Ele está falando e não está saindo nada aqui. É, caiu. Não é localização, não. Botou agora. Botou agora. Justo é um problema da poluição radioelétrica. Mas era... Era o... Então, é interessante. Aquela hora, o colega estava lá esperando para dar uma boa noite para mim. E sair durante alguns meses. Então, essa é muita história, irmão. São muitos fatos, ok? No HF, no VHF. E por aí vai. E também na vida pública, né? Tem histórias interessantes. Eu peguei um rádio... Um rádio da PRF. E esse rádio... O inspetor... Pedrosa. Pá, 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 sete... Ajei carro. Ele me deixou lá em casa. Só aberto o rádio e apagou. E o que é que... O que é que se... Aí quando eu abri o fio do... Do negativo, ele simplesmente se... Se deslocou do chassi. Aí colocamos, né? Com o ferro machadinha. E o rádio voltou a funcionar. Era um rádio autel. É, na frequência de... Quarenta e sete pontos, cem. Seis metros. Dá uma PRF. Indicativo, eu tô... Vamos fazer um teste. Sacudimos ele... Uma antena de quatro elementos de PX. Aí a gente conseguiu falar com o Rio Grande do Sul. E conseguimos falar com uma estação da PRF aqui em Ribeirão. A gente viramos a antena para o norte e falamos com o Ribeirão. E essa frequência de quarenta e sete pontos, cem, era seis metros, banda baixa. Usado até um tempo desse. São essas coisas, né? A gente consertava e testava e inventava história. E tá aí, as histórias davam certo, ok? Mais algum colega que gostaria de participar? Entendendo ver o campo, realmente, nessa época, a propagação era outra coisa, né? Realmente não tinha as interferências, o que tem hoje, enfim. A propagação era realmente muito, muito boa. Infelizmente não vivi nessa época. Entendeu? Todas as bandas, né? Se você falando em oitenta, imagine vinte metros em uma banda alta que proporcionasse aí mais facilmente os contatos deixe. Em oitenta metros estava assim, imagine nas outras. Lembrando, o indicativo da minha filha é Papa Uniforme 7, viu? É Papa Uniforme 7 em Delta. O Uniforme Delta ainda é classe C. E ela ainda tem um tabu que eu gostaria que já tivesse caído. Se puder o barro, se foi quebrado, eu gostaria de saber que pra mim é uma... Quer dizer que é melhor o tabu, e esse tabu se der, se quebrado. Ela foi a Rádio Amador, ou Rádio Amador, a pessoa fazia a prova pra Rádio Amador, Rádio Amador é a mais nova. Ela tá com 12 anos, quando fez a provinha aqui em Maceió, na Anatel. Esse tabu ainda não foi quebrado é uma pena, porque quer dizer que não tivemos mais jovens, dependendo de ser menino ou menina, mais jovens, ingressando no hobby. E se foi quebrado esse tabu, maravilha, que quer dizer que teve jovens também que adentraram ao hobby. Doze anos de idade a filha de Faga, esse tabu no Rádio Amador é muito bom. Energia de Yankee Ladies, em nosso estado nós temos algumas, um número de autelos que até é considerado de Yankee Ladies, que poderia estar participando, né, apresentando ainda mais a frequência de todas as pandas, né, que nós temos disponíveis, e Yankee Ladies e aqui de Maceió participando, seria um motivo de grande satisfação pra todos nós aqui no estado. Não só prazo e aquilo aí, são prazo e joias, né, várias vertentes que o radioarmadorismo proporciona. O Alberto, TP7 Alfa Romeo, nos falou muito, muito bem antes de HF, já iniciou a MHF, mas também temos, dentro destes dois espectros de fódio, né, temos várias atividades que podemos desenvolver dentro do radioarmadorismo. Muito saudável. Um pouquinho sem treinado aí, esse campo, mas antes de voltar lá, daí eu pergunto, algum colega mais gostaria de participar e apresentar a rodada, a sexta rodada Amigos do VHS de Maceió? Bom, complementando o que você falou a respeito do CW, eu de minha parte jamais dispensaria o CW na marinha, nas marinhas do mundo, né? Porque a marinha trabalha com submarino, e submarino, é, 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 uma delicadeza muito grande é o sistema de comunicação. E o CW na marinha, na marinha, quando eu digo, nas marinhas do mundo inteiro, é, 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 quase que uma, uma, um seguro de vida. Aí, tudo bem, mas o restante, a não ser repartições antigas, né, mas não incentiva em nada o jovem, em absolutamente nada. E é isso aí. E esse realizou muito bem, tem colocado a utilização do CW, muito importante. E só, eu ia esquecendo de, de comentar em relação a separação da propagação na época. E estamos passando a, pelo ciclo, o ciclo solar 25. É para os colegas que ainda não, que não conhecem esse termo. Nós dividimos o ciclo solar em, a cada 11 anos, é, é, realizado no ciclo solar. Então, nós estamos no ciclo solar de número 25, então temos 11 anos, com, não, algumas características para este ciclo. E, para os estudios, esse é o ciclo, é, para, para o nosso Radio Amado Olivo, um dos melhores ciclos dos últimos, acho que, dezenas de anos, esse é o, o, o melhor ciclo, meu, o, o, o Roberto, viu demais. Então, isso está se comprovando nas bandas, é, nas bandas de HF. E, para os estudios, é, o, 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 o melhor ciclo, viu, o, o Roberto que viu, mais, então, e isso está se comprovando nas bandas, é, nas bandas de HF. Eu sinto muitos colegas, muitos ragamadores, em todas as bandas, em todas as atividades. No CW está uma movimentação muito legal, em MSB, em digital, nos finais de semana de contexto. A turma tem participado, não só do Brasil, mas do mundo. Então as bandas estão muito, muito movimentadas. Durante o dia o pessoal chamando CQ, ali nas bandas também está uma movimentação muito boa. Os pontos digitais, hoje em dia, o mais utilizado chama-se FT8. Então, no momento que nós não podemos reclamar, é de propagação. Não vou poder comparar com o quadro da Suécia, viu, Roberto? Sem dúvida, não só a propagação, mas as condições são bem melhores. Com as últimas décadas, nós estamos no ciclo 25. Então os colegas que tiverem disposição, vão só entrar na vana, não só de BHF, como principalmente em HF, e desfrutar da possibilidade de realizar belos contratos aí, esses peixinhos com destaque, porque a gente nem imagina que iremos conseguir chegar. Cérvulo com rádio e antena. Então, em relação ao incentivo, viu, Roberto? Os jovens hoje têm, assim, a gente tem que lutar contra essas redes, telefone, redes sociais, então tem, eu acho assim, tem que puxar os jovens para participar. Eu vou perguntar se tem mais alguém para ser anotado, e em seguida a gente chamar daí, o Papa Uniforme. Algum correla para ser anotado, sexta rodada dos amigos do BHF de Maceió, lá de Alagoas? Oi, eu queria entonar você, você é o primeiro aqui da lista, mas deixa eu ver o Gida, o Papa Uniforme serve para o chave gol, que eu tenho condições não muito boas para a transmissão, deixa eu ver se ele ainda está conosco. Está me chamando. Papa Uniforme 7, bravo, chave gol, que o Gida está conosco, o P7BG, meu grupo. Ok, P7BG no retorno, estou aqui portátil no basquete, na Jatiuca, não sei se eu estou atracando o repetidor, deixo minhas recomendações a todos os amigos que estão pela QRG, e estou aqui na Coruja, Flávio, estou aqui sim, viu? Dá prosseguimento por aí. Eu já estou falando demais, eu tenho que ser o menos fala, daqui a pouco eu quero saber da sua opinião sobre esses assuntos aqui abordados. Falei, Papa Uniforme 7, Alpha, Charlie, Alpha, e é o Charlie, é com você ou Adair? Obrigado, sabe? Boa noite para o nosso amigo Gida, Gida mais uma vez, ok? Valeu, valeu, Tion. Esse assuntos com o Roberto Blandão, P37, Alpha, Alpha, é... é muito importante, né? É isso que esse grupo de VHF, né? A gente conversou muito com o nosso amigo Alves, ele deu o maior incentivo, né? E eu reportei a vocês que o repetidor ia ser instalado, aí eu vou comentar agora como o nosso amigo Alves está aí, que ele é a diretoria, viu? O Alves faz tudo lado a lado, eu juro que eu entendo, esse homem lá, esse homem, é, eu estou escrevendo dia a dia, todos os sábados, eu escrevi esse homem Alves, é, tudo certo, tudo isso é que ele faz, viu? Fale parabéns, ele é a diretoria, o Reginaldo, o nosso amigo lá, eu esqueci o nome dele, o Marcelo Lemos, PP7 Lima Papa, que ele está falando, acho que o repetidor caiu, desarmou o repetidor. Tem que dar um espaço maior de câmbio, né? Assim, fazer uns câmbios mais curtos, porque desarmou o repetidor. Aí a pessoa às vezes nem sabe, fica lá falando e não sabe que está desarmado e ninguém está ouvindo. Voltou agora. indicativo do repetidor em telegrafia. Recreação na escuta. Aí foi a frequência comercial daqui do trabalho. Prociga para a recreação. Isso aqui no trabalho. Agora voltou para o repetidor. Rádio Dual Band. É isso aí. A frequência sempre é comercial, viu, pessoal? Nunca falem nela, porque tem subtom e é aqui do trabalho. Marcelo Lemos. Ele cobre o escanteio, ele cabeceia e ainda desce na bola, viu? No rebote ele ainda chuta e faz o gol. É o Marcelo Lemos. Eu vou deixar de destacar o empenho do Alves, do T-P7, Toronto, Brasil. O empenho é a dedicação que ele tem, não só de agora, mas de muitos anos em relação às atividades da labra. O funcionário, como eu disse, que há a história que eu conheci o Alves, através de uma QSP com um caminhoneiro de São Paulo. Ele fez essa QSP e depois de alguns meses ele passou lá em Ponteiro dos Dinhentes, conheceu o pessoal. Parabenizar o novo presidente. Parabenizar a labra pelo novo presidente, da instituição, o colega Renivaldo, o placa, placa 7, que é o Oscar, atual presidente da labra. Parabenizar a labra por ser o Renivaldo à frente das suas atividades, que, sem dúvida nenhuma, a labra vai crescer ainda mais tendo o Renivaldo à sua frente. Quando foi utilizada, mais algum colega gostaria de participar? Sexta rodada, Grupo Amigos do VHF, de Marcelo, de Gabriel Amor. PP7 Lima, França, boa noite. PP7 Lima, França. Chegou, já chega falando aqui, o Lima, França. Não, 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 não. Olha, olha, se eu anotar. Você tem o P7A para o T.A. Charlie, Papa Yang, PP7 Lima, Iac Bravo. P7A para o Paulo, Roberto, P7 para o Charlie Wolf, PP7, Dango Bravo. Minha filha que passa por aqui, está na escuta também, PP7, eu estou com o Fome Delta. Eixo que está honrosamente no comando, alguma não está à frente hoje aqui, com placa, placa 7 Delta, Xingu Flávio, de Ponteira dos Índios, modo por Márcio, ok? PP7 Lima, França, com você. PP7? PP7, Dx, PP7, Delta, Xingu, Px, PP7, Delta, X-Ray, PP7, Dx, ok? Meu nome é Flávio. PP7, PP7, Ponteira dos Índios, Xingu, Delta, Xingu, né, cara, cara, é sim. Ok, Flávio, boa noite, PP7, Prima, 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 Operador, Lindenberg, aqui na Barra de Santo Antônio. Boa noite, companheiro, boa noite a todos os companheiros aí da Labre, da direção, e os companheiros que estão nesse momento participando. Poderosa a estação dele, na Barra de Santo Antônio, chegando forte assim. Eu também tenho feito um pouco rádio. Da Barra de Santo Antônio, então, para esse repetidor é longe. É, continue fácil. Parabéns aí, por essa rodada, nessa hora. Litoral norte ele tá. Não sei se você opera com a Miraduzinha, é Barra de Santo Antônio. Oi, escuta. É, situação, eu vi um encontrado lá aqui pelo rádio, eu tive a satisfação, já te conheci pessoalmente lá, a Macek da Labre. BP-7 Lima-França, esta BP-7 Delta-Xingú. Eu, eu realmente sou de Palmeiras dos Índios, mas estou aqui em Macekó, viu, hoje. Lá de lá, infelamente eu não consigo atracar o repetidor. em Macekó, aqui em Macekó, aqui em Macekó. Sexta rodada, viu, sexta rodada, grupo amigo do VF de Macekó, lá abre a Laguas, a rodada diária, que se tem que comentar às 19h às 20h. As compreensões dos demais, eu retorno a Adail, para pôr o informe em setembro, que é o senhor, e que ele aí vai me dizer mais detalhes, ok, o Polineberg, não só para você, mas para todos os colegas. tem que ir com a Patrícia lá, 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 tá ok, seu João Elson, eu tô aqui na passarela, eu tô indo pra lá agora, copiou, Patrícia? Tudo o VF de Macekó, é das 20h, das 19h, depois você me confirma em sua hora, tá bom, Flávio? Beleza, escutando você com relativa facilidade, ok, eu opero aqui o bichinho, e o nome dessa coisa aqui é um PM, não sei o que, não sei o que, V708, aqui do VHF, tá bom, grande abraço, sucesso aí na rodada, eu não sabia, agora vou dar para participar mais, tá bom, grande abraço, Flávio, parabéns pelo comando aí, PP7, Deus e Xingu, PP7, Lima, Franca. Tem que aguardar desarmar, o colega entra sem esperar desarmar o repetidor, o colega entra sem esperar desarmar o repetidor, o colega entra sem esperar desarmar o repetidor, eu já li conheço assim, o colega, o canaleta, não é me sonhar boa noite, é uma festa, o senhor também, e por você tocar, a barração é bom, o P7, o Lina França, tá de parabéns, o P7 de Lina França, esse movimento do grupo Amigos, para VHS, na zona da Laguna, comecei, de recrutar, de cuidar com a diretoria, e com o nosso amigo, Alves, P7, J, B, ok, é, do, o Alves é PP7, Toronto, Brasil, ok, PP7, T, J, aliás, TB, Toronto, Brasil, das 19h às 20h, o P1 de Berguer, conta a missão do comandante, do grupo que tá presente, que tá daí mesmo, canto na escuta, professor Roberto Brandão, o barril, ele tá lá na escuta, né, tudo, é, o P7, P7, B7, 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 classe C, eu sou, é, daí, o P7, F6, por transmissão do grupo, do comandante, que vai tráfico da menéberg, canto, 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 por favor, dê um momento pra outro, a sua transmissão, ficou rinicaligível, por gentileza, para que todos nós tenhamos uma melhor receita, afasta um pouco, boa noite, eu tô falando em cima do microfone, é fácil, eu tô fazendo mais seguro, rapaz, diz que é, você não é, chega igual, é a mesma coisa, boa noite, lê de lega, boa satisfação imensa, escutada, P7, Alfa, Alfa, Romeu, querido amigo, Roberto, P7, Alfa, Romeu, papapá, passada em prima frase, com permissão desse grupo, amigo, Roberto, boa noite pra você, um abraço, tudo de bom que você contribui com saúde, e com essa disposição de fazer a amizade que você tem, recomendações respostas da dona Lia, não, é um nomezinho pequenininho, isso aqui, mas é, sua senhora, com muito respeito, é uma simpatia, então, quem não quero, grande abraço, Roberto, P7, Alfa, 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 Romeu, com permissão do grupo P7, Lima, França. Lindeberg, é, Zilca, Z-I-L-C-A, Zilca, ela, um dia desse, ela escutou sua voz, a edição é o Lindeberg, é o Lima, França, eu digo, claro, é uma voz inconfundível, pra mim foi uma satisfação muito grande, escutá-lo, viu, e saber que, não há distância entre vocês, e Marcelo, apesar de estar, aí, na barra de São Antônio, eu estou aqui, inteiramente, à disposição, PP7, Alfa, Alfa, Romeu. Liga lá no 4208, pode ser? Salve por aqui, três filhas, eu quero que você tenha, eu já perdi, mas um abraço, meu querido, tudo de bom, eu, o 738, aqui, o Rio Roberto, é, com a antena, é, 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 uma, uma voyagem, você tem uma voyagem aqui, é, tal, é, de rediretivo, tá bom, meu querido, Prontiga, PP7, a favor, Romeu, distribua, aqui, de direita, pá, 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 até a cima, França, com um abraço aí, Parabéns pela sua estação, que realmente preenche todos os requisitos técnicos, tá bom, um grande abraço pra você, eu te deixo com o coordenador da noite. Mais alguns colegas pra participar da sexta rodada de um plano, do Zener, do Marcel, do Gabriel Laguna, do Miguel Laguna, Luz agora? 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 E aí A oportunidade do Adair e o Roberto e o Demais Para convidar os amigos Estivem todas as manhãs Daí 6 Até um pouquinho Até mais 740 Na banda de 40 metros Na frequência de 7.740 kHz 7.740 kHz Eu quero informar sobre radioamadurismo em algumas vertentes que estão bastante utilizadas no Brasil e no mundo. E são associações específicas em TX, programas de diploma, contextos, ativações de paróis, de índios, enfim. Um bate-papo sobre uma parte das inúmeras vertentes que o radioamadurismo nos proporciona. Muitas oportunidades que o radioamadurismo nos proporciona para diversão, para... Obrigado. ...novas amizades e conquistar alguns limos para a estação, algumas lá em pranto, muito interessantes para a nossa estação. 7.140 quilómetros todas as manhãs. Fica aí o convite a todos os colegas. 7.140 quilómetros todas as manhãs. Papo Uniforme 7, Bravo, Charlie Golf, Giza, você já deu um vídeo por aí? Resultado no... ...o está de platão hoje. Ok, Papo Uniforme 7, Bravo, Charlie Golf, de retorno. Estou na Coruja, mas aqui minhas condições estão bem limitadas, porque eu estou no basquete, né? Daqui do trabalho fica difícil, eu estou com a RP aqui, menos de 4 watts, e com a anteninha original do HT. Aí fica complicado modular com os amigos, mas se tiverem na minha escuta aí, o meu cordial 73. E boa noite a todos os amigos. Acho que atracou. Papo Uniforme 7, Bravo, Charlie Golf, de retorno, placa, placa, 7, Delta, X1. Quer dizer, hoje você está em condições um pouco complicadas para participar integralmente. E também contribuir aqui, da sua contribuição aqui já no sucesso da rodada, grupos amigos do VHR de Maceió. Ok, o Sr. Geda. Ok, PP7 DX, QSL Total, Flávio. Com certeza, viu? Eu estou sem VHF no momento lá no meu QTH, só estou com a estação de VHF. Mas assim que eu puder, eu vou retornar nos dois metros, né? No VHF aí, para estar sempre por aqui com os amigos, QSL e Flávio. Se você colocar um plano-terra mesmo, de um bar de onda lá, você vai conseguir atracar tanto. Mas vamos dar continuidade. Mais algum colega participar da sexta rodada? Com certeza, eu não estou acompanhando aqui o QTR, ok? Você é quem determina por aí. OU-7α via xavi, PP7 DX, meu grupo. OU-7A é que tem Adail. Nós quer... Parabenizando o nosso comandante hoje. E... Parabenizamos também o nosso amigo Dina, o EUSET B6G, que é o nosso amigo Lindenberg. É porque eu tenho uma mania danada, acostumado em VX, falar em cima do PTZ, o que é Lindenberg. E esse rádio aqui, é o 2900, ele tem um ganho muito, muito bom de microfone, ok? Mas é um prazer, viu? Eu tinha dito antes o Lindenberg. E conhecia você assim, né? Mas não conhecia você ainda pessoalmente. Mas se eu quiser, vamos conhecer. Parabenizo você pela sua estação, muito forte, ok? E Capareza mesmo, foi um dia do grupo, iniciou no dia 24, de 4 de 23, de 2023. E é de segunda a sexta, de 19h às 20h, ok? Com a permissão da Lava Lagoa Marcial Brasil. Com a permissão do grupo, eu deixo com vocês, Lindenberg, para ver se você agora me confiou. É o contrário, é Adail, PUC, ADFC, que vai escuta de P7 Lima, França. Câmbio, câmbio. Amigo Adail, PUC, P7, é PUC, Alpha, que é a Charles. Adail, lá para o Maceió, é P, 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 Lima, França, que opera no momento da Barra de Santo Antônio, a Lagoa. Agora sim, melhorou muito, porque quando você derruma lança, seguramente, ele está abafado, ele está abafado, ele está abafado, ele está abafado, ele está abafado. Parabéns aí, pode estar com o próprio equipamento do microfone ou alterou a proximidade do microfone. Está bom, Daniel? Um abraço para você, uma boa noite, muito obrigado pelas suas considerações. E eu, como sempre, por aqui, para a Barra Santo Antônio, que é ele de Verdade, está bom? Eu me errou, que ele está bem, que eu saí do rádio agora. Eu deixo com você, Papai... ...de Porto Sete, Alfa Sete, Jardim, Adair, o Papa, Papa Sete, Lima, França, operador Lindenberg, Barra Santo Antônio, que cumprimenta o indivíduo. O Lindenberg também tem muito conhecimento. Na próxima segunda-feira, o Lindenberg também tem muito conhecimento. Na próxima segunda-feira, o Lindenberg também tem muito conhecimento. O Lindenberg vai dar umas dicas de Rádio Amador, de VHS, de comandante. Pega aqui que o nosso amigo Roberto Brandão quer fazer o comando segunda-feira, ok? E... Flávio. Papa Unico, Amin Sete, Alfa Sete, Jardim, Ireton, Papa, Papa Sete, Delta, Ex-Ray. E o Grupo Sexta Hortada, Grupo Aminus, Duve Reftimação, Labria Lagos. Eu quero agradecer mais uma vez a essa honra que você me deu de conduzir o trabalho. Espero que tenha sido realmente satisfatório, né, a altura da rodada. A informação é uma atividade nova há muito tempo, porque eu não estou à frente, assim, de uma rodada. Mas explicava mais na época do VHS, do PX. No início ali do... quando comecei no Rádio Amadorismo, na banda dos 10 metros, então vai realmente dar bastante tempo que eu não participe de uma rodada, assim, estando em sua condução. ... ... Isso, viu, você participar de todas as atividades possíveis dentro do Rádio Amadorismo. Não se limitar e nem limitar o outro a... apenas um... uma coisa, apenas um item encontro dentro do Rádio Amadorismo. ... 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 muita coisa, conhecer muita coisa, aí você, o camarada, escolhe o que gosta, o que menos gosta, o que quer participar e não, mas o importante é ter a sua própria opinião sobre a determinada atividade do hobby. Essa é a oportunidade, o Adair, eu parabenizo a ideia e desejo todo sucesso, que a rodada prossegue, aumente o tempo de uma hora. O pessoal de Rony, ontem o colega comentou que era bom que o pessoal falasse menos, para todos falarem. O motivo superior ele não pôde estar conosco hoje para estar com ele. Bom, conforme determinado pelo Andair, Roberto, papacete Alfa Romeo, passa a palavra e você vai informar aí para o Roberto e para todos que a gente rádio escuta. Désima rodada é grupo amigo do DREF de Márcia, o Lá de Elaguer, que era o prazer, A situação de ter na condição dos trabalhos. PP7 e Alfa Alfa Romeo, PP7TX e o grupo. PP7TX, PP7 e Alfa Alfa Romeo retornando. Uma das coisas melhores que eu escutei foi você dizer que a relação é rádio, a estação em si é o rádio e antena, né? É porque não adianta você ter o melhor rádio do mundo e não ter uma antena que preste. É o caso do americano. O americano dá, digamos assim, 10 mil reais num rádio e dá 50 no antena, né? Ela traz a história. Se não houver uma relação boa entre rádio e antena, nada feito. Porque aí não sai mesmo. E eu tenho muita experiência com antena. Inclusive fabriquei a antena, aquela coisa toda naquela época que eu tinha visão boa. E realmente é isso mesmo, viu? Se não houver uma relação positiva entre o ultracetor e a antena, nada feito. Porque não adianta você ter... Desarmou o repetidor. O interessante é que ele dá um apito, né? Ele avisa que vai cair. Desarmou. Tem que encurtar mais os câmbios. Voltou. E aí, de marco, meu tamanho. Você tem um rádio 1V com 100 watts e uma antena que não chega lá, eu acho que menos de um quarto de onda. Aí está. Eu estou aqui, esperando aqui a hora. Estou bem perdido aqui, sem relógio, sem nada. E continua aqui inteiramente à disposição dos colegas, ok? Você complementou, sem dúvida nenhuma, a antena. É 70% da estação. 20 rádio e 10 do camarada. Sem dúvida nenhuma. É o coração da estação, a antena. Sem antena. Pode ser o melhor do rádio do mundo que você não... Rádio e antena. O rádio Amadorismo proporciona inúmeras, dezenas de atividades e atividades dentro do próprio... Dezenas e várias atividades dentro do hobby. O camarada pode escolher uma ou alguma, ou todas, e participar e se divertir e fazer muitas realizações. O hobby também é contribuir para o rádio Amadorismo local e nacional. Relação rádio e antena. Temos vários outros tipos de comunicação, né, que hoje em dia envolve a atualização da internet, como tem... Tem um zelo, né, tem a Ecolink e o DMR. Quando se passa a utilizá-lo com a internet, enfim, tem toda uma facilidade para se manter... Para se realizar os contatos. DMR, que está... Tem um D-Star também. ...deixando a parte do... De quem está conduzindo aqui a rodada, já dando uma opinião pessoal, né? Mas a essência é rádio e antena. Rádio Amadorismo, você não respondeu ao ODAI. Em relação ao convite, você está à frente da construção dos trabalhos, da sexta, da sétima rodada, da próxima rodada do grupo Amigo e do VGF. Sim, Marcelo, o convite feita a você pelo ODAI. O que é sério, Roberto? Rodada segunda-feira, né? E o tratou ali, cagou, está trabalhando. Ok. Devo começar a rodar. Segunda-feira, assim, o que Deus quiser. Ok? É, eu tenho sete... É, eu tenho sete da Ecolink. Rapaz, eu nunca vi que você tem a Ecolink. Essa qualidade e esse conhecimento técnico de antena. Segunda-feira, você está no comando, graças a Deus. E você traga uns assuntos, algumas dicas de antena. Como é que se fabrica, como é o lado mais fácil, né? Rapaz, eu... Mas, meu amigo... Encerrou a rodada. Vou encerrar a gravação. O áudio está ganhando. Aliás, o registro, né? O vídeo. Está aí o registro da sexta rodada. Comandada por PP7DX, né? Sexta rodada do VHF... Maceió. Na condição dos trabalhos, na sétima rodada. Grupo Amigos do VHF... Maceió Alagoas. Grupo Amigos do VHF... Maceió Alagoas. Alagoas. Vai se aprimorando. O pessoal vai chegar mais. Enfim, vai ser um sucesso a cada rodada. Eu quero agradecer a oportunidade, Adair, a você. Pelo convite. E a todos que participaram. Meu muito obrigado. Boa noite. Um bom final de semana. Um bom feriado na segunda-feira. Obrigado.